MESTRE POKEMON Baseado na franquia de jogos do mesmo nome, Pokémon, nos apresenta Ash Ketchum. Em um mundo onde existem criaturas chamadas Pokémon, acompanhamos Ash em seu sonho de se tornar um mestre Pokémon. A maioria de nós cresceu assistindo Pokémon e as aventuras de Ash e Pikachu. Ash, desde o começo, deixa claro o seu sonho em se tornar um mestre Pokémon. Porém, não é algo assim tão simples de alcançar. Um dos passos para se tornar um mestre é vencer um campeonato da Liga Pokémon. O anime tem mais de 20 anos de exibição e Ash nunca venceu uma liga sequer. Nesse ponto, começamos a pensar, será que ele não vai vencer nunca? Mas as coisas mudaram em 2019 e 1080 episódios depois, Ash conquistou o título de campeão da Liga Alola. Muitas vezes, passamos muito tempo tentando conquistar algo e não dá certo e o sentimento de frustração é iminente. Em Jeremias 29,11, diz Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nenhum plano de Deus vai nos fazer sofrer. Provavelmente, Ash achou que venceria toda a liga que participou. E isso também pode acontecer com a gente. Pensamos que aquela vez será a vez. Mas somos frustrados de novo. Deus é o único que sabe sobre o nosso futuro. E ele preparou algo incrível para cada um de nós. Vamos continuar confiantes como o futuro mestre Pokémon.